Socorro, socorro! Aaaaaah! Fala galera, aqui é o Benjamin E hoje eu tô aqui no Roblox Que eu vou, como eu prometi Eu vou mostrar O passo pra vocês, não só isso Eu vou mostrar o joguinho aqui Primeiro eu vou mostrar como é o jogo Né, e tal Bora lá Primeiro Eu vou na joga do meu favor Ah não, joga, alguém joga Todo mundo sabe Que ele é meu favorito, né Bora lá Bora lá Aqui ó E aí galera, tem som Eu tava em outros jogos Alguém já olhou pra ele Fechou as portas Olha O povo safado Meu filho, eu te libertei Você pode ir Olha lá Olha Olha que vimente A gente fica aí Olha O filho, não tem o dia todo não Mata logo a pessoa que você quer Eita galera Eita galera Corre Não Não sou Tenedroso Vou correr aqui Né Vou fechar Não Corre Vou entrar Entrar Eu tô com medo Nossa Olha Como eu tenho uma bela de uma calvície aqui atrás Olha Para de ouvir o grito Olha 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 Nossa Olha Olha Tá falando no saco E uma maleta Que realista Ai que raiva velho Ele não veio atrás de mim Matou Ai Nossa Guys Eu não encostei nele Nem olhei pro rosto dele Olha 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 Que coisa Lembrando galera Pra quem acha Que Robux é muito caro Esse passe Foi Sem Robux Sem Robux Galera Dá um Mais ou menos Um dólar Um dólar Galera Um dólar É uns cinco reais Fala que é caro Eu acho que até exagerei Ele matou Já tava Já tava tanto tempo Que eu pensei Que já tinha A pessoa que Olhou pra ele Já tinha Foi eu agora Socorro Galera Eu vou Eu vou pegar uma arma Perdendo vida É Muito Sabe Eu não tô nem Será que ele Teleporta Não Não Teleporta Olha Que pessoa Cagona Provavelmente Ela tá nessa dimensão É essa pessoa aqui Volta lá Pra lá Volta pra lá Que você vai ter Uma surpresa Vai 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 Logo Eu posso Eu sei E falar em perder Vida É muito Muito triste Porque O passe Que você compra Você não consegue Matar É O cara morreu Com certeza Ai meu Deus Corre Vamos lá Ver o passe Porque Já tô cansada Eu falo Eu falo Ah esse vídeo Deve ter dado 5 minutos Vou olhar Deu Deu 20 Aqui ó Esse passe Você não consegue Entrar aqui Normalmente Se quiser testa Aqui ó Infelizmente Não dá pra matar Os jogadores Mas Dá pra Assustar Né Sei lá Baretinho Tá galera Eu Comprei 160 Robux Eu ainda Tô com 60 Robux E foi Tipo 10 reais Sabe Mano Que pena Que me dá Pra matar Muito 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 Porra Ele nem tá Atrás de mim Não Esse esqueleto Aqui Do lado Só Não dá nem Vou pular Corre galera Ele tá Corre Corre Nossa Ah Que roubado Mano Olha Isso aí Ah Mentira Ele Olhou pra ele Pegando mais armas Corre Ah Ah Meu Deus Corre Socorro 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 Oxe Ele sumiu Galera Esse cara Muito Calma Nossa Beleza Beleza Que tem Ah Fechar a porta Não Ah Eu também Quero virar Esse bicho Que que tem lá Peraí Galera Meu Vude Como ele conseguiu Será que é aqui Veio Muito Claro Aqui Galera Eu vou Pra Eu vou Dar um Corte Aqui Vou Pra Outro Jogo Do Roblox Bem Parecido Com esse Até E vou Ver Quanto Que custa De Robux Vou Ver Se eu Tenho Robux Se Eu Tenho E E Tchau E E E E E E E Pronto, cara. Só e tem pelo book. Só faltou... Não posso comprar o book. O pai tem medo de ficar viciado, sabe? Eu me estendo com medo de vergonha. Eu só gasto em dinheiro, né? Esse jogo não tem diferença nenhuma daquele, né? A única diferença que é mais barata... O que é isso? É um monte de cabeça que você via? O que é isso? Papo de arma, descanso. Tá, galera. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se quiser ler no canal. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. E fui!